De mensagem, eu adoro essa parte. Tá aí a mensagem do Augusto, que é do Castelo Branco 3. Começou o melhor programa da TV Paraibana. Olha só que honra, Augusto. E sem falar, a melhor e mais linda apresentadora da TV Paraibana, magnata do jornalismo. Augusto, beijo grande pra você que tá nos acompanhando lá do Castelo Branco 3. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Tem mais mensagem, diretor? Roda aí. Tem agora a mensagem da Adriana Martins, que sempre marca presença aqui no Tambaú da Gente. Ela que é de Pedro Regis. E ela diz, estou ligadinha nesse jornalismo de qualidade. Um cheiro, carinho, tenor. É a Adriana, toda segunda-feira tá de folga. Então ela tem esse compromisso aqui com o Tambaú da Gente. E tem o Danilo Ferreira. Ele diz o seguinte, olá, magnata linda da comunicação. Todos os dias, na audiência, sou fã de todos os programas da TV Tambaú. Olha esse apelido que o Rubens me colocou, pegou mesmo, viu? Tá todo mundo me chamando de magnata. Até o Danilo Ferreira. Danilo, beijo grande pra você. Muito obrigada pelo carinho com toda a nossa programação. A gente vai pra um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente...